Cultivar vegetais orgânicos é uma maneira maravilhosa de garantir alimentos frescos, saudáveis e livres de pesticidas em sua dieta. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a cultivar vegetais orgânicos em sua própria horta. Escolha as plantas certas. Opte por variedades de vegetais que sejam bem adaptadas ao seu clima e às condições do seu solo. Escolher plantas nativas ou adaptadas à sua região pode aumentar suas chances de sucesso. Prepare o solo adequadamente. Certifique-se de que o solo da sua horta esteja bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica. Adicione composto orgânico, esterco ou adubo orgânico para melhorar a estrutura do solo e fornecer nutrientes essenciais às plantas. Plante em rotação de culturas. Evite plantar os mesmos vegetais no mesmo local a cada ano. Em vez disso, pratique a rotação de culturas, alternando as plantações para evitar a exaustão do solo e reduzir a incidência de pragas e doenças. Use adubação orgânica. Opte por adubos orgânicos, como composto, esterco bem decomposto, farinha de ossos, farinha de peixe ou algas marinhas. Esses adubos fornecem nutrientes essenciais para as plantas de maneira lenta e equilibrada. Mantenha a horta livre de pesticidas sintéticos. Evite o uso de pesticidas químicos e herbicidas sintéticos em sua horta orgânica. Em vez disso, use métodos de controle de pragas e doenças orgânicos, como plantas repelentes de insetos, rotação de culturas, murching e controle manual de ervas daninhas. Irrigue de forma eficiente. Regue suas plantas de maneira eficiente, evitando o desperdício de água. Use métodos de irrigação que forneçam água diretamente às raízes das plantas, como gotejamento ou irrigação por gotejamento. Regue de manhã cedo ou à noite para reduzir a evaporação da água. Monitore e controle pragas e doenças. Fique de olho nas suas plantas regularmente para detectar sinais de pragas ou doenças. Remova manualmente insetos ou ovos de insetos sempre que possível e use métodos orgânicos de controle de pragas, como o uso de inseticidas naturais, armadilhas ou plantas repelentes. Colha no momento certo. Colha seus vegetais quando estiverem maduros, mas não deixe que fiquem passados. Isso não apenas garante a melhor qualidade e sabor, mas também estimula a planta a continuar produzindo. Cultivar vegetais orgânicos pode ser uma experiência gratificante e saudável. Lembre-se de estar atento às necessidades das suas plantas, experimentar diferentes técnicas e desfrutar do processo de cultivo.